Sobrevivante do inferno Deus tá de bege, o diabo de terno Sou sem camisa, de berna e chinelo Por lealdade, um forte, sincero E eu só peço que me guarde, me proteja E perdoe os meus pecados pra sair da lama Quantas vezes eu errei, eu sei, eu reconheço E eu paguei pelos pecados em busca da fama Hoje eles me vestiam de Nova Meca Sinto do meu corre pro meu pai, eu dei um jet Porque eu vi por causa do dinheiro do açaí E o paga virou o bem só motocicleto Uh, uh, dupa minha coroa mansão Joga nos menores cordão Vão dizer que é outra e dação Mas eu digo que não, isso é superação Filho, eu tô cumprindo a missão Juro que vai girar o mundão Tudo pronto pra você chegar Em choval da Lala, já nasceu campeão E guarde, me proteja E perdoa minhas falhas pra sair da lama E quantas vezes eu errei, eu reconheço Eu paguei pelos pecados em busca da fama Preto, pobre, perigoso Passado, periculoso Presente, premeditoso Pousado, perde pescoço Fazendo fumaça, fui Feça flat, fast food Fica flex, forga fi Toca, fácil, fazer fluir Dose de Dom Perrião Dança doida, danadinha Dando descida, deu bom Bebe, bebe, bala brisa Borrando brilho, batom Bolando blanche, bombom Bubuzinha, bombom Quem é? Eu sou o previvente do inferno Deus tá de bege, o diabo de eterno Eu sem camisa, de berna e chinelo Dos lealdade, um fonte sincero E eu só peço que me guarde, me proteja E perdoe os meus pecados pra sair da lama E eu só peço que me guarde, me proteja E perdoe os meus pecados pra sair da lama Amém.